Fala pessoal, tá começando o Tribuna em Esporte, agora sim, sejam todos bem-vindos, aqui é o TE, vamos com os destaques do esporte da nossa região, em atenção. O técnico Paulo Turra nem estreou e já tem problemas para resolver no Santos. Torcedores abordaram os laterais Lucas Pires e Natan saindo de uma balada em São Paulo. O Santos divulgou uma nota comunicando que os atletas foram multados em 50% dos salários e que passarão a treinar de forma separada. O clube tem interesse em negociá-los. Ainda disse que quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso quanto a isso. A expectativa do Santos é de contar com Paulo Turra já nesta quinta-feira, contra o Blooming pela Copa Sul-Americana aqui na Vila Belmiro. Um jogo que já não vale mais nada para os dois times que foram eliminados da competição. Mas o técnico já sabe o que vai fazer e não quer abrir mão de uma vitória na estreia. Pois é, Paulo. Seja bem-vindo. E é o seguinte, hein? Todo mundo contando muito contigo, Torcida Santista. Agora, as...